Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje a gente vai pra um vídeo um pouco diferente que vai ser mais uma conversa estilo podcast aqui pra vocês que é sobre o mistério de três cabelos que as pessoas estão vendo aí na Vacking Life vendo em vídeos no YouTube e que ninguém sabe de onde eles são porque aparentemente eles nunca vieram na loja e eles também não são de pacote de avacões eu recebi muitos comentários de vocês em relação a esses cabelos e é claro que eu fui dar uma de jornalista investigativa pra procurar pra vocês de onde que eles são e eu acabei descobrindo Bom gente, antes da gente começar esse vídeo que ele deu um pouquinho de trabalho já que eu fiz uma pesquisa eu tive que pesquisar em site gringo fazer uma traduçãozinha aí porque realmente não achei nenhuma informação em português já vai deixando sua curtida aí embaixo, se inscreva no canal caso seja novo por aqui e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum envio se você tá curioso em relação a esses três cabelos que eles ainda não tem nome especificamente eu li nos comentários aqui do canal que um chama Nox mas eu não sei se realmente esse é o nome confirmado dele compartilha esse vídeo com algum amigo ou amiga que também esteja curioso em relação a esses três cabelos misteriosos aí dentro do jogo Bom galera, tudo começou com vários comentários aí no meu canal e o último comentário de uma pessoa perguntando desse cabelo Nox né aparentemente esse é o nome do cabelo me deixou muito curiosa porque realmente eu não sabia da existência desse cabelo no jogo fui pesquisar na loja, obviamente não tava lá e muita gente que tinha respondido o comentário dessa pessoa tava falando que todas as pessoas que eles perguntavam né nos comentários dos vídeos em relação a esse cabelo simplesmente davam vácuo, não respondiam de onde esse cabelo era e óbvio que eu fui investigar isso porque eu achei um tanto quanto suspeito Aparentemente então galera, a gente tem três cabelos nesse estilo a gente tem um cabelo masculino e dois cabelos femininos que vocês estão vendo a foto aí no vídeo né vou deixar a foto dos três que eu achei que são cabelos misteriosos mas o que mais tá dando bafafá é um dos femininos esse cabelo mais longo feminino e o cabelo masculino que realmente a galera não sabia da onde era não sabia se era de pacote né porque ninguém nunca viu esse tipo de cabelo no pacote e também não eram cabelos da loja vale notar galera que esses três cabelos né que estão dando o que falar aí dentro do jogo eles são cabelos no estilo realista e muita gente tá usando eles inclusive dentro do YouTube tem vídeo aí não vou citar nome né, obviamente de quem tá fazendo vídeo com esses cabelos mas tem vídeo no YouTube Brasil com pessoas usando esses cabelos principalmente cabelo masculino né não tô aqui pra citar nome de ninguém até porque a gente criou uma treta porque esses cabelos eles estão sendo pegos dentro do jogo de maneira ilegal bom gente, o mistério dos cabelos basicamente é que esses três cabelos né assim como outros que ainda não apareceram pelo menos eu não vi eu só achei esses três mesmo são pro concurso de moda do Fashion First né o concurso de moda do Fashion First ele é o concurso que aparece em alguns itens limitados dentro do concurso de moda e aí depois de um tempo eles vão pra loja e a questão desses cabelos é que eles ainda não foram lançados no jogo eles vão vir pro concurso de moda Fashion First e depois eles vão vir pra loja e quando eles vão vir eu não sei dizer pra vocês ou seja, todo mundo que tá usando esses cabelos todo mundo que vocês verem usando pelo menos na data de gravação desse vídeo aqui tá pra deixar bem claro estão usando esse cabelo porque compraram no mod estão usando mod então pra pegar o cabelo lembrando né pra eu deixar bem claro eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira dia 28 de julho de 2021 então nessa data até agora todo mundo que vocês viram usando esses cabelos pegou em mod porque eles não foram lançados ainda eles são cabelos de concurso de moda que vão vir pro jogo eu não sei quando mas quem tá usando comprou no mod eu achei essa informação lá no registro oficial do Avakin Life porque tinha muitos jogadores da gringa perguntando da onde que essas pessoas tinham tirado esses cabelos né e todo mundo respondeu nos comentários que era do mod gente tá em inglês tá então se você quiser procurar no registro do Avakin Life sinta-se à vontade eu tô colocando aí os prints né pra vocês verem as respostas das pessoas mas tá em inglês basicamente que as pessoas responderam né pra pergunta a pessoa perguntou da onde que era o cabelo e as pessoas responderam que era do mod gente aí a gente entra numa treta né em relação ao uso de mod de coisa ilegal dentro do Avakin eu entendo a galera que usa pra pegar coisa que já saiu do jogo embora eu ache isso errado eu acho que se as coisas saíram elas tem um motivo pra sair mesmo que eu não concorde às vezes com esse motivo então eu nunca vou apoiar o uso de mod pelos jogadores até porque isso pode assim levar um banimento da sua conta tá não achem que isso não pode te banir porque isso pode te banir então se você usa mod eu recomendaria parar eu também perdi muita coisa que eu gostaria de ter na minha conta itens que não voltam mais e eu não vou usar mod por causa disso porque é errado sim mas eu acho ainda mais errado você usar mod pra comprar um negócio que ainda nem lançou no jogo esses cabelos nem lançaram eles vão vir pra loja gente então a questão é só realmente ter paciência porque eles vão vir e a pessoa ela tá correndo risco de banimento da conta porque ela não tem paciência eu acho essa situação ainda pior porque a pessoa tá correndo risco pro item que vai vir na loja não é nem um item que vai sair sabe item indisponível é um item que vai vir já já então qual o problema da gente simplesmente esperar o item vir pra loja e comprar legalmente e não ter problema na conta sabe fica aí a reflexão pra vocês esses cabelos então eles são comprados de maneira ilegal e o que eu peço é só pra gente esperar eles virem no concurso de moda e depois na loja porque uma hora eles vão vir aqui dentro do jogo bom galera era basicamente isso que eu tinha pra compartilhar com vocês nesse vídeo eu decidi fazer esse vídeo porque realmente bastante gente nos comentários falou que não tava achando informação desses cabelos em lugar nenhum e como eu disse ainda já tem gente no YouTube Brasil ou o Dia Vakin Life assim fazendo vídeo com esses cabelos então a galera realmente ficou com dúvida mas paciência porque já já eles vêm na loja eu acho que vai vir bem mais coisa né a gente só tem três cabelos assim que pelo menos eu achei as fotos né que a galera tá comprando no mod mas eu acho que vai vir mais coisa se você gostou desse vídeo se ele foi útil pra você se está no a sua dúvida deixa o like aí embaixo tá não esquece de se inscrever também e ativa o sininho e compartilha esse vídeo com algum amigo ou amiga que tenha dúvida em relação à existência desses cabelos vou ficando por aqui então muito obrigada por assistir esse vídeo aqui um beijão adoro vocês e até mais e aí e aí e aí